Eu mais adorava, e quando eu morria, a vida foi me parada. Virou! Seis, sete, branco ou totinho, do maturo ou do verdinho, é grande a fazer que sim, bater o foco também. Era o vinho, meu bem, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava, enquanto eu morria, a vida foi me parada. Era o vinho, meu bem, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava, enquanto eu morria, a vida foi me parada. Quando me põe-me a beber Daquela doa tomada É preciso-me dizer Venha mais minha canada Era o vinho do bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu moria Era o vinho do bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu moria Era o vinho do bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu moria Era a coisa que eu mais adorava Era o vinho do bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu via, também deu pra mim